O passado de Kaido, de alguma forma está conectado a Punk Hazard e os experimentos horríveis que aconteceram lá. Mistérios antigos voltam à tona como a gigantificação, um procedimento para transformar pessoas de tamanho normal, nascidas naturalmente em gigantes por meios de métodos científicos. E até o momento, a versão aperfeiçoada da gigantificação foi considerada impossível de ser alcançada, mas isto não impede que contemplemos as falhas desse estudo. Mistérios começam a afunilar e eles podem nos dar dicas sobre os gigantes malignos, as novas armas de Vegapunk e mesmo o passado de Kaido. Quer saber mais desses segredos? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Episódio 999, último episódio de 3 dígitos das nossas vidas. Próximo episódio 1000 vai ter live, já fiquem avisados aí domingão lá pelas 8h30. Vou entrar com uma live aí mais que especial pra gente comemorar essa chegada do episódio 1000. Então espero vocês por lá. E quanto ao episódio 999, muita coisa legal aqui, muito mistério sobre o passado de Kaido que pode ser tirado dos numbers, exatamente. Quer saber mais sobre tudo isso? Primeiro dê um confere nosso grande patrocinador da Crunchyroll que vai disponibilizar o episódio 1000 em primeira mão já, com antecedência. Então corre aí pra pegar o seu acesso com a Crunchyroll pra você assistir e não ficar de fora dessa grande comemoração. Se liga só! Muitas perguntam onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece. Bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser porque está disponível pra diversas plataformas. PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros. E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos. E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão. Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio. Mas, claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser. Mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita. Clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio completamente de graça. Então, cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll. Agora sim, vamos falar do episódio 999, que deu a missa. Então vamos lá, nosso episódio inicia com o Big Mom Indalona pelo impacto do nosso cavaleiro motorizado Frank com o Nami agradecendo a ajuda do seu companheiro Edimbe percebendo que as coisas realmente vão esquentar a partir daquele ponto. Temos os subordinados de Kaido ficando chocados e fugindo pois sabem que a Big Mom está prestes a enlouquecer e eles não querem ficar por lá quando a bomba vier a explodir. Luffy, impaciente, quer ir para o telhado de Onigashima para lutar contra a Kaido logo e diz a Shinobu que Yamato está do lado deles. Yamato fica corado quando diz a Momonosuke que é o Oden e que vai protegê-lo. Momonosuke e Shinobu obviamente ficam chocados e acabam fugindo de Yamato sem entender nada. O desenvolvimento de Yamato vai seguir quando por fim parar de auto-se intitular com o Oden e descobrir quem realmente é. Luffy provavelmente vai ser aquele que vai inspirar essa grande mudança na personagem Yamato. Essa cena apesar de engraçada é bastante impactante quando se pensa também no lado de Momonosuke porque ele perdeu seu pai há poucos dias devido a sua viagem no tempo. Seu luto ainda é bastante recente. Yamato é chamado de filho de Kaido. Desde criança foi mantida presa em uma ilha cheia de escórias sendo espancada pelo próprio pai que por acaso é uma das criaturas mais fortes do mundo. A única coisa positiva que Yamato tem em sua vida é o Oden e o seu diário. E ela obviamente não está bem mentalmente por conta disso. Ao mostrar os outros personagens, Luffy, Momonosuke e Shinobu reagindo muito mal com suas alegações de tentar ser Oden e Chiro Oda está mostrando sinais de onde sua personagem pode se desenvolver e qual caminho deve seguir. Mas bem, Big Mom levanta após o ataque do Frank sem qualquer ferida e os chefes da Yakuza discutem que eles deveriam lutar contra a Tubirupo para ganhar mais tempo ao invés de perderem tempo lutando contra piratas aleatórios subordinados da escalão inferior dos piratas das feras. Falando em desenvolvimento, meus amigos, chegou a hora tão esperada. Frank se apresenta a Big Mom como o Ciborgue. Nami diz a Frank para ele correr, já que ele está enfrentando uma Yonko. E a frase de Frank é tão impactante e incrível. Por que devemos fugir? Nós somos a tripulação do futuro rei dos piratas. Por que essa frase é importante? Porque ainda não vimos tudo dos treinamentos pós-time skip dos membros da tripulação de Luffy. Sinceramente, nunca pensei que iria Frank dizer algo assim. Isso é sério demais. Eu tive até arrepios quando vi essa cena. Eu acho que é porque nesse ponto da trama, não é que ele esteja subestimando uma Imperatriz como em Big Mom. É que ele entende o que precisa acontecer. E se eles continuarem somente correndo, não vão conseguir evoluir para o próximo passo. Deixando o Luffy seguir em frente sozinho. Chega de correr, é hora de encarar seus medos e lutar. Frank está prestes a atirar em Big Mom quando três Numbers aparecem. E esses fazem jus às silhuetas que vimos. Eles estão todos bêbados e realmente parecem uma versão dos Onis. Big Mom então diz algo muito curioso. Que eles são a versão fracassada dos gigantes antigos que Kaido comprou em Punk Hazard. Gigantes que são falhos. Zoans, falhos. Pai, falho. Tentativa de tirar a vida falhos definitivamente. E temos aqui o Kaido das 100 falhas. Mas olha só, esse ponto é muito importante galera. Porque explica a origem dos Numbers e o que eles são. Quem poderia imaginar que Oda ligaria os gigantes congelados de Punk Hazard aos Numbers. Eu tinha apostado que eles eram descendentes de Ours e dos gigantes malignos. E em parte eles são. Mas vieram de pesquisas científicas. A gigantificação é algo que permeia a série durante muito tempo. E parando para analisar essa fala de Big Mom. Que os Numbers são criações de Vegapunk e não de Caesar. A gigantificação do governo mundial era para tentar criar gigantes malignos como o Ours. O Lau quando explica isso para nós no capítulo 668. E aparece com a silhueta de Ours ao fundo. No capítulo 655. Quando o Luffy chega em Punk Hazard. Eles encontram um crânio gigante. E dizem que aquele crânio é muito maior do que um gigante normal. Já Caesar quando conversa com Big Mom sobre o sonho dela. De que toda a sua família poderia ser gigantificada. Nos confirma que a única pesquisa que ele fez foi com as crianças. Então a cena em que Barba Marrom explica que os prisioneiros eram enviados para Punk Hazard para pesquisas. Eram para os testes de gigantificação de Vegapunk. A raça de Ours sabemos que é poderosa. Sinceramente eu começo a pensar que podem ser o grande trunfo também da SSG do próprio Vegapunk. A arma que vai substituir os Shichibukais. E apesar das pesquisas terem sido abandonadas em Punk Hazard. Não sabemos o que o Vegapunk estuda atualmente. E o fato deles tentarem recriar a raça de Ours. É simplesmente incrível quando pensamos que a sua alcunha é o puxador de continentes. Para mim o ano foi criado pelo ancestral de Ours. Que hoje pode ser esse crânio de Origashima. A própria ilha de Zou pode ter sido colocada nas costas de Zunisha por um gigante desses. Temos então Kaido adquirindo esses experimentos falhos. O que Big Mom disse pode ter uma grande conexão com a própria história e o passado de Kaido. Ela disse que ele trouxe os numbers de Punk Hazard. Sabemos que os Fuzileiros Navais capturaram Kaido por diversas vezes. E ele foi submetido a todos os tipos de tortura. O que isso pode significar? É que depois que os Piratas Rocks foram derrotados e dissolvidos. Kaido foi capturado pelos Fuzileiros Navais. E experimentado pelo Dr. Vegapunk. O que ajudou ele a criar o dragão que vimos em Punk Hazard. E também a fruta artificial de Momonosuke. Não só isso, eu não iria longe em dizer que suas amostras permitiram que o Dr. Vegapunk conduzisse alguns de seus experimentos mais famosos. Como a descoberta do fator linhagem. É muito possível que Kaido seja um parente distante da tribo dos gigantes antigos. Pois ele mora na ilha dos Onis. Nos Vivrecardes atuais vemos personagens como Zoro dizendo que vão derrotar Onis. Então os experimentos dos gigantes antigos podem ter sido feitos também usando seu fator linhagem. E não a toa a porta de Punk Hazard tinha um símbolo de um Onis. Também temos que considerar um fato de que a tanga de Ours e a abóbada da Câmara Secreta de Insama tem exatamente o mesmo símbolo. Um símbolo que quando você percebe que está lá somente até explode. E que parece muito com o protótipo do que veio a se tornar o símbolo atual do governo mundial. Então meus amigos Kaido é a chave para diversos mistérios da série The One Piece. Mas continuando um dos Numbers está assegurando o Brachio Tank com o Soap e Chopper dentro. E Frank fica furioso mudando seu alvo de Big Mom para o Number. Atirando então um Radical Beam bem no rosto do monstro. Big Mom se aproveita disso e está prestes a atacar Frank. Mas eis que Jimbe surge agarrando o braço de Big Mom e a jogando no chão. Robin utiliza seus poderes e rola Big Mom para longe da sala. Jimbe diz que a Big Mom logo estará de volta com mais raiva do que nunca. Já Frank anuncia que é hora de realmente montar o Frank Shogun. Fico feliz com o anúncio do retorno do Samurai The Asus. Mas também com o retorno do Delphinium The Robin. É a minha flor favorita dentro dos seus poderes. Porque ficou marcada desde a primeira vez que eu vi ela utilizar lá em Skypiea. Eu gostei de quão casual os chapéus de palha se mantiveram nesse combate contra a Big Mom. Você realmente não precisa prejudicar a Mama para conseguir lidar com ela. Algumas boas habilidades de controle são o suficiente para conseguir ganhar tempo. Em One Piece a força bruta e o poder esmagador nem sempre são a resposta para tudo. Ser inteligente e usar isso em combate é o que diferencia alguém pela sua experiência. Mas não pense em que Big Mom foi nerfado ou algo do tipo. A armadura da trama sempre existe e envolve qualquer personagem. Frank, Jimbe e Robin conseguiram realmente um feito e tanto. Lançar seus ataques sobre ela e jogá-la de lado. Sim, conseguiram, mas Big Mom ainda não levou nenhum dano. Big Mom literalmente não foi ferida nem uma vez na série até esse ponto do anime. Nenhum ataque inimigo conseguiu fazer nada. A única vez que vimos ela sangrar foi quando ela caiu de joelhos por conta do quadro da Madre Carmel que foi quebrada à sua frente. Enquanto isso, alguns episódios atrás, vemos que Nemon, Raizo, Okiko e todas as bainhas conseguirem perfurar a pele de Kaido. Sua pele era para ser inespungnável. Considerando que nunca vimos Big Mom sofrer um ataque desse, vira e mexe, ela leva um sacode, mas sem sofrer danos. Isso pode ser explicado porque Big Mom quase sempre age como uma criança teimosa, mimada, zangada, que se lança de cabeça para as outras pessoas sem nem mesmo pensar ou analisar algo. Ela nem mesmo precisa de hack de observação para desviar das coisas. Ela não é muito inteligente, mas literalmente ninguém pode contestar a sua força. Os yonkos diferentes têm personalidades e peculiaridades cada um ao seu jeito e é isso que os torna únicos. Big Mom, verdadeiro tanque de guerra, não à toa, o próprio Rodger nem mesmo confrontou ela para pegar uma cópia do Road on the Glyph. Gosto sempre de lembrar isso, ele roubou, quem sabe deixou um filho lá com a Big Mom em troca. Mas a Big Mom é um absurdo de forte, espero ver mais dos seus poderes reais aparecendo. E é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtiram essa linha de pensamento aí dos Numbers, Kaido, Onis, Experimentos, Vegapunk. Muito interessante, muita coisa que o Oro deixou em Punk e Hardware vai voltar à tona. e o passado de Kaido é a chave para tudo. É isso, espero que vocês tenham gostado, até os próximos vídeos. Valeu por assistir aí. Tchau, tchau.